Pensando em mais um desafio pro draft, a gente tem montado times incríveis nos últimos vídeos, se você não assistiu, por favor, assista. E eu tava pensando aqui comigo, mano, por que não tentar um time inteiro só com brasileiros totes? Eu acho que vai ser impossível, mas vamos ver o que a gente consegue hoje aqui. Já deixa o seu like, se inscreva, a gente tem uns capitães, não temos brasileiros, tá? E eu vou gastar aqui qual posição, velho? Talvez meio campo, vamos de meio campo central? Assim, a preferência é pra brasileiro geral. Apareceu brasileiro, a gente vai botar no time, mas a gente queria botar o máximo possível de totes brasileiros. Então aqui, 100 brasileiros de novo, vamos botar essa jogadora aqui do PSG. E agora na ponta esquerda, a gente pode montar mais de um time também. Só que olha só, não tá vindo brasileiro, não tá vindo totes bom, não tá vindo nada, tá ruim, tá horrível. Doniê, pelo amor de Deus, finalzinho de FC. Já tamo quase batendo na porta do FC 25, que doideira pensar nisso, né, mano? Como passa rápido o tempo. Olha, meu amigo aqui, isso aqui corre, viu? Agora, rapaziada, deixa eu falar aqui do nosso patrocinador do canal, que ajuda bastante, mas lembrando, ele é para maiores de 18 anos, então se você não tem 18 anos, você tem que pular agora, belezinha? Vem comigo que temos o famoso jogo Crash, que é esse do gráfico aqui, tá? Ele é famoso, como funciona? Você tem que retirar antes do gráfico quebrar, mas cara, sempre muita consciência e responsabilidade, tá? Lembrando mais uma vez, para maiores de 18 anos. Você tem que ter consciência, isso aqui é entretenimento, o foco aqui é entretenimento, beleza? Então, olha só, 2350 eu tenho aqui, e eu vou botar uma quantia de 800 para a gente, começar o jogo. Só que essa rodada que está indo aí, vocês estão vendo? O gráfico está subindo, eu não estou participando dela ainda. Gostaria, gostaria, mas eu não estou, eu tenho que esperar a minha vez. Então, vamos esperar acabar essa rodada e aí a gente começa. Para quem tiver curiosidade, entrar na plataforma, eles aceitam depósito e saque via Pix, tá? E se você tiver algum problema com a plataforma, dúvida, alguma coisa do tipo, eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana. Então, assim, vem aqui na plataforma, conversa ali no suporte, que eles vão ajudar vocês. E olha esse gráfico indo, mano, lá no alto, meu Deus do céu. Ele crashou em 160 e eu não participei dessa, que dor no coração, mano. Vamos lá, como ele foi muito alto, meu medo agora é que ele crash rapidão, tá? Vamos lá, mais 800. Por isso que eu falo, gente, isso aqui, cara, você tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade e consciência. Por quê? Vocês viram, você pode ganhar, mas você pode perder ali também, mano. Vamos lá. Está indo. A gente tem que recuperar a primeira rodada. Caramba, o gráfico está subindo legal já, mano. Beleza. A gente até recuperou já, estou olhando, já estava no lucrinho. Estou deixando, estou muito corajoso, na real. Minha mão já está tremendo, fico nervoso. Ah, não, eu fico nervoso demais, mano. Eu não consigo, eu fico nervoso. Tá bom. 3.592, terminamos com 4.342. Está ótimo. E o gráfico continuou. Ah, crashou agora. Então é isso. Se você quiser vir aqui dar uma olhada, lembrando, eles aceitam Pix aqui para você depositar e sacar qualquer problema de novo. Você pode ir no suporte deles, eles vão ajudar vocês. E se você usar esse cupom LUC ou ir no link que está na descrição, você ganha um bônus aí de até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos originais aqui da plataforma. E mais uma vez, gente, muita consciência, beleza? Muita responsabilidade. E é para maior de 18 anos, só para deixar reforçado aqui. Mas tá, a gente está zerado de brasileiros aqui. Meio campo central, sem brazuca. Vamos pegar esse alemão. Mais um meio campo central. Olha, Vitinha, mano. Cartinha boa, hein? 96, cara. 96 é uma cartinha bem, bem boa. E aqui temos o primeiro brasileiro. E aí, pô, foi até triste que apareceu o Pamecano, o Van Dijkamp, o Otamendi. Mas tá bom, o Header Militão não é ruim também, essa cartinha dele. Mas o outro ali, Tots 94, seria incrível. Sem brazuca aqui. Por enquanto, só o Militão carregando os brasileiros sozinhos. Ele está sozinho na dele. Carlos Alberto. Bom demais. Esse Carlos Alberto aí é bom, velho. E no gol, cadê o meu Alisson? Pô, Donnarumma. Pô, Donnarumma geralmente não aparece na versão Tots. Acho que é a primeira vez que eu consigo ele. E aqui também. Bom, tristeza total. Só apareceu dois brasileiros. E assim, nenhum brasileiro Tots. Intercheck para ser reserva. Ok, tá na hora de vir algum brasileiro bom, por favor. Cara, vai ser muito difícil, né? Porque eu tô pensando aqui, quase não aparece o brasileiro Tots. Eu acho que conseguiu o Marquinhos, o Alisson. Eu não sei se eu consegui muito o brasileiro Tots. Vai ser difícil esse desafio. Olha a nossa zagueira aqui. Aí vai pegar a vaga desse maluco. Mas vamos ver. É o que eu falei pra vocês. A gente vai tentar o máximo aqui. Tentar pelo menos três times pra ver se a gente consegue. Herrera. Tá? Herrera vai ser banco. O time não tá ruim. O time no geral... Ô, Fred. Aí, ó. Quem é você perto do Fred, amigo? Vaza. O time no geral não está ruim. Opa, 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 opa. Roberto Firmino. É verdade. Já tinha conseguido o Firmino antes. Agora chegou a hora dele brilhar. Sai da frente. Roberto Firmino. Baita cartinha Tots, hein? Eu sei que tem o Ney aí. Mas aí veio o Sancho. Tá bom. O Sancho na esquerda também é interessante, hein? O ataque começou a ficar bom, pô. 94, 94, 93. A Mayuki que tá chorando. Ó. Hum... Vou pegar o Puskas. Veio pouco brasileiro. Veio só um Tots brasileiro. Temos o Golitão. O Golitão sempre é bom. E sempre é bem-vindo, né? Aí. Se eu fosse montar o time direitinho, acho que só precisaria de um ponto... Um lateral esquerdo. Nem isso agora, que eu botaria o Di Marco lá, ó. Vamos. Mais dois jogadores. Eu... Eu... Cara, pouquíssimo brasileiro, hein? A gente vai ter que montar outro time. A gente vai ter que montar outro time. Vamos ver aqui o Merino. Mas, ó. A gente conseguiu praticamente Edre Militão, Carlos Alberto, Fred e Roberto Firmino. Muito pouco, tá? Eu sei que vai ser impossível, como eu falei, montar um time inteiro de Tots brasileiros. Mas... Se viesse mais brasileiro, seria melhor. Então, vamos montar outro time. Então, vamos começar com a tentativa número dois. Sem brasileiro de capitão, o que é triste, né, mano? Vou botar aqui o quadrado pra jogo. Bora lá na frente. Lá no ataque. Courtois. Courtois é bugado. Deixa ele aqui. E de S.A., mano, temos aqui o Cruyff. Por enquanto, zerados de Brazucas nesse segundo time. Ó, mas agora foi legal, tá? Botei até o argentino, né? A gente que é brasileiro, e aparece o argentino, o Tots. Mais Tots. Temos o Merino. Temos aqui o Bernardo Silva, mas ele é Tots. Tá? E tem esse cara. E eu vou com o Bernardo Silva. Na esquerda... Pires. Caramba, velho. Como tá difícil aparecer Brazuca, hein? Cadê os nossos Brazucas? Ó, essa zagueira de novo. Bora. Vai vir Eder Militão, será? Sem Eder Militão aqui, foi triste. Cafu? Ona? Pô, a Ona é bola, hein? A Ona é bola. Essa Ona aqui, ela sabe o que ela faz. E na esquerda, temos a Bom Pastor e o Estupinha. Vamos de Estupinha. Cara, não vai vir... Mano, cadê os brasileiros? Cadê? 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 Doni aí? Manda só a reserva brasileira agora, vai. Ó. Sem brasileiro. Tá? Então, vou andersar aqui. Pô, vou deixar o Castilha só por conta do entrosamento. Aqui, Jordi Alba. Vamos lá, precisa de um zagueiro ali, pelo menos, né? Um zagueiro decente. Sem Brazuca aqui, mas temos o Justi, que é um zagueiro rápido, né? O Justi é um foguetinho. Aqui, cara, não vai vir um brasileiro nesse time, não é possível, mano. Sempre aparece Brazuca. Sempre, sempre. Só porque eu tô fazendo desafio, eu acho que não vai aparecer. Quer ver? Vamos lá. Malcom. Aí é o brasileiro que aparece. O Malcom é bom de bola, mas essa carta dele é sacanagem, né? 81. Golovã. Pô, essa cartinha aqui é legal. Caramba, velho, a gente tá desicado, mano. Ó. Não tá vindo nada com nada. Agora. Ei, Frimpong. Uh, Lucas Hernandes. O irmãozinho do Theo. Rapaz, que cartinha, hein? 93. Primeira vez que eu consigo ele, eu acho. Ribeir. Até que interessante. Mano, o segundo time foi de arrasta total. Já não escolho mais essa tática aqui. A tática é contra Brazucas. O Araújo quase brasileiro. Quase porque ele nasceu ali na fronteira com o Brasil. Ele conhece bastante da cultura brasileira. Sabe português. Enfim, vou pegar o Eusebio, mas a gente vai descartar esse time também. É, eu acho que eu escolhi o desafio mais difícil. Uh. Toma o Ronaldo pra ficar quieto, então. Agora vai, gente. Agora vai vir o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Felipe Anderson. Que dor no coração. Tem que deixar o Garnacho, o Doco e o Dias. Ai, meu Deus do céu. É de chorar, mano. É de chorar, tá? Aí, eu tô me segurando muito pra não roubar no desafio. Meu Deus do céu. Mas agora vai. Um Ronaldo fenômeno, vai. Tô confiando. Já temos dois brasileiros de cara. E aqui já não deu, não. Tá? Eliote ou... É, vamos de Eliote. Cara, meio campo central. Deixa eu pensar. Deixa eu ver. Brasileiro, brasileiro. A nossa brasileira aqui é Evelyn, né? 94. Cara, que dor no coração ter deixado aqueles pontos de fora, mano. Seedorf. Pô, jogou no Botafogo. Esquece. Mais brasileiro que ele, impossível. Vamos lá, então, pro nosso... Nossa zaga. Sem brazuca, mas com a Laia e a outra... Ou outro zagueiro que vai aparecer aqui. Ó, outra brasileira aqui, ó. Nossa... A nossa... Brasil-França tá forte, tá? Aí, ó. Dois aqui. A Evelyn e a Renard. E é isso. Seguindo. Na esquerda. Tá, Lampet. Tinha outro melhor, né? Mas tudo bem. Cafu? Carlos Alberto? Nenhum dos dois. Bom, a gente precisa melhorar as duas laterais. A zaga tá boa, mas as duas laterais precisam melhorar. E também no gol, vai. A gente precisa de um goleiro melhorzinho aqui. Mais um francês, né? Francês tá fácil de conseguir. Agora, brasileiro que é bom, nada. A gente já se deu mal no gol. O melhor vai ser aquele 87 mesmo. Lateral. Cafu! Coisa linda do papai. Cafuzinho. Mais um brazuca. Três brazucas. Esquerda. Roberto Carlos? Não. Emerson. Brasileiro naturalizado, pô. Aí, mais um. Esquece. Sai, 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 sai. Então a gente tem, ó. Um, dois, três, quatro brazuca. Vai. Dá pra conseguir mais, hein, Doniê? Dá pra conseguir mais. Aí, ó. Nosso brazuca veio errar. E aí ele vai pegar a vaga do nosso Sidorff. Cara, o meio campo tá... Tirando o meio campo ofensivo, hein? O Kaká agora ia ser, ó. Lindo. Malen. Ele faz a ponta direita? Ele faz. Só que a gente perdeu o entrosamento. Cara, o Kaká e a... Mano, o Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho também joga... Caramba, que carta pesada, amigos. Cadê o meu Vini Júnior que não apareceu ainda pra mim, hein? Vini Júnior Totson eu não consegui ainda. É impressionante como... Ih... Ih... Qual é, Doniê? Aí tu quebra a firma aqui, cara. Que que é isso? De novo? Quando vem brasileiro é ruim. Aí me quebra, olha. Perdi mestre em 97, os pontos à esquerda. Ah, meu Deus. Eu vou pegar aqui o Mbappé. Fri Pong não, porque a gente tá... Ah, tinha o Donnarumma. Viajei, era pra ter pego o Donnarumma. Caramba, Fri Pong de novo? Não, vou pegar agora o Theo. Caramba, mano. Esse time ia ficar incrível, tá? É porque a gente tá fazendo desafio de brasileiros. Nem apareceu tanto brasileiro assim. Não apareceu brasileiro Totson, o que é pior. Zico, boa demais. E olha aí, Fri Pong de novo, Zakaria. Mano, Zico, 93. Deixa eu ver o negócio aqui. O Dybala faz meio campo defensivo e atacante SA. O Zico faz meio campo central? Faz, faz meio campo central. Eu acho que eu vou botar o Dybala no banco. Mano. Wendel! Um brasileiro Totson, pelo menos. Pelo menos um brasileiro Totson apareceu. Cara, impressionante. Calma lá. Aí, ó. Então a gente conseguiu aqui o Wendel. Cafu, 2, 3 com o Zico, 4, 5, 6, tá? Com ataque aqui. 7 contando com o Emerson. Naturalizado. 8 contando com... Não, se eu tô brincando. Mas então, 7, cara. Tá bom. A gente tentou ter... Mano, eu montei vários drafts. Tem uns que vocês nem assistiram aqui porque eu fiquei montando draft pra caramba atrás de brasileiro e não tá aparecendo. Totson mesmo é mais difícil ainda. Então, por isso que foi o desafio mais complicado que a gente fez nos últimos dias. E digo mais, foi um desafio que doeu o coração. Porque deixar aqueles pontos à esquerda que apareceram pegar o Felipe Anderson, 87, doeu. Deixar o Messi, 97, pra pegar o Rodrigo, 86, doeu. Mas tudo em nome do desafio, do entretenimento. Só por causa disso. Mas doeu mesmo, tá? Doeu. Não é fácil. Mas o time ficou bom, né, cara? Tirando o goleiro, que poderia ter pego o Donnarumma também que eu viajei. O time ficou bom pra caramba, tá? A zaga tá bem legal. E esse Wendel eu não joguei com ele ainda. Então a gente vai testar o Wendel. O meio campo tá da hora. Agora faltou dois pontos aos brasileiros melhores, né? Melhores. Mas é isso. 92, tem o Ronaldão fenômeno. Vamos pra cima. Ó, esse treinador vai dar entrosamento. A gente completa o entrosamento, então. E temos 92 de classificação. 33 de entrosamento. 6 brazucas. 6? Ah, 7 com o Emerson, né? Tá certo, né? Tava contando com o Emerson que tá ali, italiano. De bala ainda, que eu também não testei. A gente vai testar ele em algum momento e a gente vai pro jogo. Ó, time de adversário. Time bem qualificado. Bom, ele vai ver meu ataque, meus pontos, né? Ele vai falar, por quê? Esse time tá tão bom com dois pontos, mais ou menos. E são brasileiros, amigo. Só isso, ó. Corre lá, corre lá. Felipe Anderson. A hora que eu vou fazer o lançamento, hein? Felipe Anderson. Ronaldo. Caramba. Vamos! 1x0, mano. Desde que começou o jogo, a bola colou no nosso pé. Tá maluco. 1x0 o gol dele. Ronaldinho. Ô, roubada. A gente tem um Cafu aqui que também é firmeza. Ô, bola. Ó o Rodrigo. Fala dele. Aí, ó. Fala dos meus brasileiros. Pô, que isso? Rodrigo, Felipe Anderson. Uou. Pra que eu preciso de Caixinha Tots? Não preciso não, pô. Os caras são bons já, mano. É brasileiro. Esquece. Felipe Anderson. E, cara, foi jogadaça do Cafu, Rodrigo e o Felipe Anderson finalizando muito bem. Cuidado. 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 Tá com muito espaço. Ah, mano. Tentei botar a zagueira na frente. Não deu. Recupera a bola ainda no campo de ataque. Quero ver. Boa jogada. Pegou. Pegou. Mas demorou o Zico pra... Mano, o movimento do chute do Zico foi lento. Ih, rapaz. Vamos tomar. Messi recebe. Vamos tomar. Messi. Gol. 2x0 no UFC 24. Não quer dizer nada. Vocês viram, né? Tava com 2x0. É vantagem. Nenhuma. Bora, Ronaldo. Vem, Ronaldo. Golaço. E foi pênalti. Foi pênalti que o cara não acertou a bola e quase matou o Ronaldo do fenômeno. Agora o fenômeno mandou muito, né? Arrancada. Chute forte. Tamo no jogo. 3x2. Boa. A zagueira ficou atenta. Os canteiozinhos. Tem um gulitão que é bom na cabeça. Vê que ele vai aprontar. Reinhardt tá na bola, ó. Lá atrás. Fiz algumas mudanças. Botei o Mbappé. Nossa, o brasileiro Mbappé. E também o de balinha Totsky pra eu testar ele, né? Então vamos ver como é que vai ser agora com esses reforços aí. Olha o buraco na zaga ali já, hein? Tomamos já? Não, o Cafu salvou. Olha o de balinha. Escapou bem. Te mando de bala. Nossa, passou por cima. Ai, 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 mano. Todo mundo olhando. Marcação. Tem marcação. Caramba, hein? Ela tava na bola, mas assim deixamos o cara cabecear. Aí. Caramba, moleque. Que presente que eu dei. Inacreditável. Foi o pior presente que eu dei em todos os Fifas, de todos os vídeos. Mano, no pé dele eu soltei a bola. Literalmente no pé dele. Que doideira, mano. Estraguei. Caramba. Vamos lá. Vamos buscar. O pior que o time dele não tá mal, mano. Ele tá jogando bem. O Naldão. Ai, ai, ai. Quase. Ah, não, 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 não. Meu gol. Não, 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 não. Dois presentes, gente. Não, 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 não. Para, 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 para. Para, para, para. Não, não, não. Não tá certo isso aqui, cara. Não tá certo, cara. Ai, vamos lá. Vamos buscar a virada agora. A gente tava na frente. Tranquilinho. Bicho, alguma coisa do time dele. O time dele tá marcando mais... Tá marcando mais em cima. Pode ir balinha. Perde esse gol e fica pistola. Tamo no jogo. A gente tá jogando melhor, pô. O Bacardo tá um pouco mentiroso. Ainda mais com esses dois presentes, né? Bola pro Ronaldo. É o Ronaldo. Pegou a goleira. Também tava sem ângulo nenhum, né? Ai, Cafu. Manteve o jogo empatado nesse finalzinho. Caramba, vai deixar o cara ganhar assim? Para, mano. Vamos prorrogação, cara. Vamos prorrogação. Que entregado que a gente deu, hein? Poderia ter saído com a vitória agora. Mas vamos ver se a gente consegue melhorar na prorrogação pra ficar na frente de novo. Vai embora. Faz o gol. Vamos, golaço. Bem trabalhado, hein? Bem trabalhado. Nosso brasileiro Mbappé fez. Tamo junto, Mbappé. Jogadaça, mano. Lançamento pro Felipe Anderson é um absurdo. Um. Não. Cara, os últimos dias parece que o jogo força pra sair gol o tempo todo, né? Tá maluco. Pode balinha. Pode bala. Faz o gol, cara. Que isso, mano? Vai, Renato. Faz pra gente. Cabeçou pra... O que foi isso? Cateio, hein? Cuidado aí, time. Pra desempatar o jogo. Ele vai fazer. Ai, tomou. Vamos perder esse jogo. Não acredito. Não acredito. Olha aí. Dê-me paciência. Dê-me paciência. Mano, o que tá acontecendo com esse jogo? Ele força e saiu gol o tempo todo. 7x5. Outro dia foi 9x7 pra gente. Cara, inacreditável. Parece que os caras não seguram uma bola com a perna. Mano, pé mole. Os zagueiros vão. A bola bateu ali no meu jogador e ficou com ele. Vai segurar o jogo agora, né? Faz o gol. Estamos sem goleiro. Estamos sem goleiro. Vamos tomar o gol, cara. Vamos tomar o gol. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Virou uma zona. Virou uma zona. Inacreditável. Cara, que inacreditável isso. É. Um jogo que a gente poderia ter ganho. Perdemos. Cadê o botãozinho de revanche? Sempre falo, mano. Deveria ter o botão de revanche. Que a gente ganharia fácil esse jogo aqui de novo, tá? É isso, rapaziada. Não deu. Não conseguimos tanto brasileiro também. Foi complicado. Mas a gente queria um revanchezinho. Um revanche. Um botãozinho de revanche pra gente tentar jogar de novo. Se ele aceitasse, a gente faria outra partida. Só pra ver. Tá? Porque, mano. A gente deu presente. O jogo empurrou pra ele fazer gol. E é isso. Mas a UFC tá uma doideira nessa reta final, cara. A gameplay tá muito estranha. Bom, tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.